Atenção! A cabeça é em quinto, vai aparecendo lá por fora Vitório de Sica, passam os competidores a correr na grande curva na ponta, véspera de Natal, sempre cabeça, grana boa, segundo, Arquimedes passou para terceiro, microchip é quarto, um pouco mexido, Vitório de Sica quinto, Alcatar sexto, Vitório Champs sétimo, jovem juiz oitavo, muito longe em última energia ao sol, vão para o final da grande curva, véspera de Natal, mas ainda tem vantagem, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegar, entram pela reta final, grana boa, avança por fora, e já vai livrando o Vantanen, pescoço, meio corpo de Vantanen, microchip avança, avança Arquimedes, e olha o Vitório de Sica melhorando, pisaram os quatrocentos, voltou véspera de Natal, grana boa, tem cabeça, véspera de Natal, avança, avança o microchip, o Arquimedes sem passagem, cruzaram os duzentos, microchip avançou, abertos Alcatar e Vitório Champs, atropelam, desgarrados, na ponta o microchip, mantém um corpo inteiro, Vitório Champs passou para segundo, cruza uma faixa final, primeiro microchip, segundo Vitório Champs, terceiro Alcatar.